Música 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 Tô acentando o sonho O que é isso? Ou o que? Boca bosta? É muita coisa, muito grande. Se eu tocar errado, eu não sei que eu vou. É gostinho, eu vou de ver. Quando eu saio a cavalo, montado no meu ar, cruzando as coxilhas, eu não acho atrapalho. Com a gaita na garupa, pois eu a sempre tenho, vou dizendo quando saio, só não sei é quando venho. O Tio Ney busca muito longe, não dá para pegar ele. Agora que ele está do lado do Bruno, gravei um monte, mas... Tem 18 minutos de gravação. Não, aqui já foi em 30 minutos. Tocada, pescoxilha e coxilha, só se ouve a toada. Para! 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 Tentar-te ir até o final já vai Pra casar ou fazer feio Eu vou me avançar Com licença no chão Eu vou ver todos os canteiros E a mulher vai chegar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai E quando os galos cantam no rompe da madrugada E dobro, manteiga Juntou com a tirada Tom, tom, tom A maré com o meu pai E o seu rei se lhe E a lei se dispõe Com o seu neiro das coxinas